Rafael, normalmente já analisando a tua obra toda e não somente esses livros que nós estamos falando do Tragédio, a gente percebe que tem também, além de uma pesquisa forte, tem uma literatura e uma pesquisa de resistência, de vários, a gente fala do Tchatcharena, a gente fala, como é que tu te posiciona na questão do jornalista com posicionamento ideológico ou talvez de resgatar as coisas do ponto de vista, em alguns momentos, por exemplo, no caso do Tchatcharena, de quem estava sendo oprimido, não sei se tu tem atualmente esse posicionamento de ideologicamente também trabalhar um pouco nos livros. Eu acabo também, às vezes, pegando coisas muito distantes, mas é claro, tanto no Tragédio da Rua da Praia havia um partido, o Partido Republicano, que exercia o controle absoluto da sociedade, embora fosse um partido com programa social, por exemplo, do bem-estar das pessoas, a ideia do positivismo, do socialismo utópico lá do Augusto Conte, aquela coisa toda, procurava fazer bem as pessoas, no entanto, era um partido totalitário. Então, tem essa coisa, a gente também é fruto do que a gente pensou. Tchatcharena, por exemplo, eu ia, eu ia nas peças, eu frequentava muito, era naquela época uma pessoa muito mais radical do que hoje, me envolvia muito com aquela coisa, e quando surgiu a oportunidade de contar aquela história, as pessoas foram tão... Tiveram que resistir com tanta dificuldade, inclusive, às vezes, passando fome, aquela que é uma coisa, não é teoria, é verdade, eles não tinham dinheiro para comer. E fazendo cultura, fazendo resistência, trazendo textos que eram proibidos e brigando e tudo, é uma coisa muito... foi muito envolvente. E depois, encontrar as pessoas, a grande maioria, completamente mal de vida, quer dizer, tiveram ali no palco, fizeram trabalho e tal, e hoje são pessoas que estão vivendo de favor aqui, morando nos fundos da casa ali, aquela coisa, com algumas exceções, mas, enfim, orgulhosas do que fizeram, mas que poderiam, numa situação de normalidade política, terem desenvolvido uma trajetória de atores, e eram bons atores, muitos deles, poderiam ter conseguido sobreviver com a sua atividade, como se espera que todo mundo possa, e eles não puderam, não tiveram essa oportunidade. Então, acho que a minha posição política, ela acaba transparecendo, mas eu não escolho, assim, por isso, eu escolho mais fatos, assim, que me interessam contar, assim, seja ele qual for, por exemplo, o Enchêndio de 41, aparentemente não tem nenhum movimento político, mas foi uma coisa, assim, que também, que foi... E as coisas são marcantes para mim, né, acabo... É que não foi uma coisa proposital eu ter seguido esse caminho, e foi toda uma série de coincidências, né, que acabaram que eu faço esse tipo de trabalho, né. Mas, por exemplo, agora eu estou tentando fazer um livro de ficção pura, né, eu estou tentando, estou começando. Tenho tempo agora, vou ter um tempo, alguns meses, assim, para que eu não precise, né, tá. Tem alguma coisa sobre a ambientação que possa comentar? Época em que se passa? É aqui em Porto Alegre, é mais geral? Esse livro não é bem geral, é bem geral, o resumo do livro é um livro até engraçado, ele tinha uma comédia que o princípio do livro é um cara que foi um grande músico e que agora ele ganha vida numa loja, assim, vestido de palhaço, tocando saxofone, músicas infantis para trazer as pessoas para a loja, daí começa a acontecer uma série de coisas com ele. E é uma comédia, cheio de piada no meio, não sei, acho que vai dar certo, não sei, mas recém estou começando. Mas já estive lá da Clô, valeu o primeiro capítulo, não, vamos fazer, vamos fazer esse livro, então a gente tem essa facilidade, né, a gente tem uma editora, a gente faz o que a gente quer, é claro que dentro de um critério, assim, né, de qualidade. Sobre Porto Alegre, tu falaste que acabaste caindo nesse tema muito recorrente, por meio que sem querer, né, começaste com agosto de 61 e aí por uma sucessão de fatores foi, acabou te dando isso. É, agosto de 61 eu estava reunindo material para fazer um, eu queria fazer um romance ambientado na legalidade, porque eu tenho um fascínio, né, pelo episódio da legalidade, acho que foi um grande momento, assim, da cidade, foi uma coisa, assim, muito forte, e tenho, e procuro estudar bastante isso. Então eu estava, juntei uma série de alimentos, mas na época eu estava trabalhando muito, e era o ano dos 40 anos, né, da legalidade, e às vezes a gente tem que também lançar livros dentro desses períodos, assim, de efeméride, aquela coisa toda, e daí não ia conseguir fazer o romance, mas como eu tinha um monte de material, eu fiz pequenos textos, né, de vários aspectos, das coisas que aconteceram em agosto de 61. E uma das coisas era o teatro de equipe, daí o pessoal, a Ivete, nossa colega aqui da TVE, que era atriz do teatro de equipe, ele disse, ah, tu tem que fazer, tu tocou no assunto aqui, tem que fazer um livro, daí me pôs em contato com o Mário de Almeida e fizemos o livro do teatro de equipe. E daí, na pesquisa do livro, eu encontrei uma matéria de jornal que fazia 50 anos que tinha havido o caso da tragédia da Roda Praia, comecei a pesquisar, bah, isso aqui tem que contar um livro. Daí o pessoal do teatro de arena, meus amigos, a Milton Braga, a Rosa Campos Velho, pô, tu fez um livro do teatro de equipe, tem que fazer um do teatro de arena. Por isso que eu digo aqui, vai puxando, né, daí, em Xen de 41, eu pesquisava, eu queria fazer, na verdade, um álbum de fotos, porque as fotos são muito impressionantes, e só com legendas, mas daí fui ver, não tinha nada escrito sobre o Xen de 41, daí fui eu pesquisar para fazer, e que até hoje o livro já está na quinta edição, continua vendendo, porque o caso é muito forte, e assim foi, né, e assim as coisas vão indo. E como é que tu toma a decisão de o que vai virar essa pesquisa? Por exemplo, tu começa os livros eminentemente jornalísticos, como tu diz, uma reportagem, aí o Tragédia da Rua da Praia já surge essa ideia de fazer uma narrativa romanceada, aí a Enxen de 41 tem um álbum de fotos, mas também, daqui a pouco, poderia virar uma ficção ali. Em que momento que essa decisão é tomada na tua cabeça? Na hora da reunião material? É, no caso do Tragédia da Rua da Praia, foi, eu comecei a pesquisar, né, e daí envolvia muita gente, o Borges Medeiros, o Otávio Rocha, e daí tive que começar a ler sobre eles, né, mas eu queria, primeiro pensei, vou fazer uma matéria, vou fazer não sei o quê e tal, daí comecei, eu comecei a tomar cor para a ideia de fazer uma narrativa em forma de novela, porque eu achei que tinha ali, que era bom de contar, que tinha elementos muito, e foi uma coisa que eu nunca tinha feito, né, eu não, assim, por exemplo, quando eu estudei jornalismo, tinha muitos colegas, né, que faziam poesia, que faziam conto, eu nunca fiz, nunca escrevi um conto na minha vida, nunca fiz uma poesia muito menos, né, eu queria mesmo ser jornalista, então eu não tinha essa coisa assim de, claro, como eu contei para vocês a história da legalidade, né, eu estava pensando realmente em fazer um romance, né, porque ali eu achava que era até uma história de amor, sei lá o quê, porque era uma coisa assim, né, aquela coisa viva, revolucionária, ali nas ruas, mas aí também não tinha nem ideia bem do roteiro, e o tragédia não, me deu tudo pronto, né, claro que é diferente, né, tu não pode escolher os personagens, os personagens estão lá, tu tem que dar alguma coerência para as ações deles, mas eles existem, tu tem que tratar eles de uma forma coerente como eles foram em vida, né, esse é o, então quer dizer, por exemplo, um cara que faz uma ficção, ele é mais ou menos um deus, ele decide quando vai chover, quando não vai chover, esse personagem está chato, vai matar ele, né, é um deus que está lá mexendo as peças, e um livro como esse do tragédia, como esse aqui, tu tem que basear os fatos, então, deus, está um escravo dos fatos, e tu tem que fazer ele ter coerência, né, ter coerência com os fatos e, assim, não interferindo nos fatos, mas interferindo na forma de contá-los. A tua carreira jornalística, a gente pode dizer, que começou lá com o Co-Jornal, efetivamente, inclusive, em plena ditadura militar, inclusive, acabou sendo preso pelos posicionamentos, por algumas reportagens, como foi fazer parte dessa cooperativa de jornalistas, né, lá no início, e conseguiu mudar um pouco ali o pensamento dos jornalistas, das pessoas da época? É, eu tive essa enorme sorte, né, essa enorme felicidade, eu com 20 anos, né, com um ano de faculdade, ter tido a possibilidade de trabalhar na cooperativa, né, na Co-Jornal, onde estavam ali os grandes jornalistas que foram, né, meus mestres, né, Osmar Trindade, Omar Bones, Zé Antônio Vieira da Cunha, Ayrton Kanes, André Pereira, né, Roswitha Saurecig, Edgar Vazquez, sabe, um guri entra e começa a conviver com essas pessoas, é uma sorte, é um, sabe, e até hoje, todo o trabalho que eu faço se referencia naquele período. E tinha lá no Co-Jornal um núcleo de jornalismo histórico, né, as pessoas que se interessavam, né, em... Até o Peni, quando fala, ele refere isso bastante, né, pessoas que acham que dá para contar a história, que é importante, o jornalismo é uma ferramenta para contar a história. Por exemplo, na época não se podia falar em greve, né, greve era proibido, tinha uma lei anti-greve, não tinha acontecido ainda as greves da BC que romperam, né, com esse... E não podia se falar em greve, e a gente fez uma matéria sobre a greve de 1917, com uma puta de uma greve, né, com Porto Alegre, greve geral mesmo, né, e fez uma matéria sobre a greve de 1917, quer dizer, ali estava dado o recado, né. Não se podia criticar os ditadores, lá, o Médici, o Gás e tal, vamos fazer uma matéria sobre o Júlio de Castilhos, né, que era o pai dos ditadores, né. Então, o jornalismo tem essa facilidade, né. E depois acabou ficando uma coisa bem disseminada, o Peninha, várias pessoas, né, a coisa das biografias também, né, as pessoas começaram a contar também a história através das biografias. E, então, desse núcleo de jornalismo histórico da cooperativa que eu participava, né, é uma coisa que me... sempre me motivou a estar sempre, né, olhando para trás e ver como aquelas coisas que a gente pode tratar, tem, né, alguma relação com o presente, seja na forma da estrutura política, seja na forma do comportamento das pessoas, né, das relações e tal. Então, eu tive essa sorte, né, e foi uma experiência muito dura, né, que acabou de uma forma muito amarga, assim, muito melancólica, né. Mas, depois também acabou voltando a pauta do co-jornal, os professores das universidades começaram a trazer de volta para os... E é um interesse dos jovens de conhecer essa experiência, né. Você acha que essa cooperativa poderia vingar nos dias de hoje? Eu acho que ela se manteria, se não fosse aquela pressão... Porque, na verdade, a cooperativa não nasceu para combater a ditadura, né. Ela nasceu por um problema da categoria naquele período, né. Que era um problema de mercado de trabalho, de ter falta de empregos, embora tivesse muitos jornais, tinha seis jornais na cidade, ainda assim faltava emprego pessoal. E, basicamente, é a coisa do jornalista controlar a informação livre da ingerência do setor comercial sobre o noticiário, que é uma coisa que não estou dizendo nada de novo aqui. Então, era essa. O jornalista fazer o seu jornal, controlar o seu trabalho, disciplinar o seu trabalho e fazer as coisas que ele, jornalista, acha que devem ser feitas. Então, essas coisas estão de pé ainda hoje, né. Estão de pé, não. Ali, naquela época, a ditadura tiveram essa conformação, né, esse tipo de postura. Não tinha como o jornal agir diferente, né, porque se acha que o jornalista tem que controlar a informação, ele tem que tratar de coisas que não podem ser tratadas ou não são tratadas, né. E agora teria uma outra, uma outra conotação, mas eu acho que as razões que levaram para a criação da cooperativa são válidas até hoje. Agora, é difícil, porque houve essa experiência que foi muito traumática e sempre que há uma coisa, uma frustração muito grande, né, não, as coisas um pouco, é difícil fazer de novo, entende. Agora, porque ela teve 300 sócios, talvez organizações menores, né. Por exemplo, agora relacionadas com as outras mídias e tal, né. Não sei, eu acho que seria uma coisa... Existem estruturas que se criam, não em forma de cooperativa, mas grupos que se reúnem para fazer coisa, né. O próprio pessoal do Bastião lá tem esse tipo, né, de perspectiva de organização, né, de fazer uma coisa, uma pauta diferenciada da pauta geral. É uma coisa que eu acompanho lá, tanto o Bastião como o Tabaré, né, que são feitos por jovens que estão na universidade, que estão saindo e que já têm, né, essa visão de fazer uma pauta diferenciada, fazer uma pauta, né, por mais simples que seja, não interessa a simplicidade da pauta, interessa a forma como ela é tratada e a forma como ela vai ter relevância dentro, né, para o leitor. Ok. Rafael, a gente pede uma licença, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo e nós voltamos na sequência.